Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje nós vamos falar nessa nova série do canal, todas as segundas-feiras, sobre as cruzadas, começando pela primeira cruzada, e como as cruzadas foram o movimento histórico mais importante da história do Ocidente. Bem, nossa história vai começar numa Idade Média, em que a gente já retratou no vídeo de sexta. Então procura lá o vídeo sobre o início de Idade Média, que ele vai te ambientar sobre o porquê que as cruzadas nasceram. O Papa Urbano II tinha um grande problema ali na mão na Europa, que era a briga constante entre os nobres, a agressividade dos cavaleiros, os nobres já não tinham mais pra onde crescer. Então o Papa resolveu juntar o útil ao agradável, e chamou todos esses nobres camponeses pra um lugar chamado Clermont, no centro ali da França, onde ele faria um grande discurso que ficaria marcado pra eternidade, pra história, esse discurso. Em meio a nobres e plebeus, o Santo Padre montou o seu trono em frente à Catedral de Notre-Dame do Porte, que é uma catedral que fica em Clermont, não é a Notre-Dame de Paris, beleza? Ele montou o seu trono papal e ele começou o seu discurso. Ele inflamou os corações cristãos a reconquistarem a cidade de Jerusalém, onde está o grande motivo das peregrinações pra lá, que é o Santo Sepulcro de Jesus, o local onde ele foi enterrado e onde ele ressuscitou. Ele começou o seu discurso contando como os turcos seujúcidas tinham invadido Jerusalém e tomado Jerusalém da mão dos muçulmanos fatímidas. Os fatímidas eram um povo mais acessível, mais fácil de conversar. Eles deixavam os cristãos visitarem a Terra Santa, deixavam os judeus viverem em harmonia junto com os cristãos. Todo mundo vivia bem ali na Terra Santa, mas aí os turcos seujúcidas invadiram, expulsaram os fatímidas, e aí o Papa Urbano II disse que os turcos mataram os cristãos, violentaram as mulheres, ou homens circuncisados violentaram as mulheres. Isso era extremamente chocante para os cristãos. Disseram também que os turcos fizeram as suas necessidades nos altares das igrejas e do Santo Sepulcro. Enfim, ele contou uma história extremamente chocante que fez com que os cavaleiros brandassem as suas espadas e gritos de guerra para a reconquista da Terra Santa. E foi aí que ele plantou a semente do que seria a Primeira Cruzada. Mas ele era muito esperto, ele foi além. Ele prometeu aos cavaleiros a guerra que eles tanto queriam, prometeu aos nobres terras e riquezas, além das que eles encontravam na Europa, o que resolvia o problema ali da questão de brigas internas. Ele também disse que a igreja protegeria as terras de quem fosse para a Terra Santa, e que todo mundo que fosse receberia uma grande indulgência, uma plenária de todos os pecados. Para você ir para o céu, você só podia ir se você não tivesse pecados. E o que o Papa estava prometendo? Que qualquer um agora que fosse, não importasse o pecado que foi, ele seria redimido perante Deus. Era só participar dessa Santa Cruzada. Em paralelo, o Papa recebe uma carta de um cara chamado Aleixo Comena, que é o imperador Aleixo I do Império Bizantino. Lembrando que os romanos dividiram o Império Romano no Império do Ocidente e do Oriente, e o Império do Oriente ainda sobrevivia lá com o imperador, que era o Aleixo I, em Bizâncio, ou Constantinopla, que hoje é a atual Istambul. Aleixo I, então, enviou uma carta aos reis cristãos pedindo ajuda, porque os turcos rejúcidas tinham tomado várias cidades que eram do Império Bizantino, como Nicea, Antioquia, e ele estava com muito medo que esses turcos chegassem até a capital do Império, que era Constantinopla. E aí o Papa juntou tudo isso, disse para Aleixo que ia mandar a sua força latina cristã para ajudar o imperador, e o imperador ficou muito feliz com isso. Lembrando que a igreja do Império Bizantino era diferente da igreja europeia. O Papa, que ficava em Roma, ele era responsável pelo catolicismo, lembrando que catolicismo significa universal, então a igreja católica seria a igreja universal dos cristãos, e o Papa era o defensor dessa igreja, ele era o pontífice, a ponte entre Deus e os seres humanos na Europa. Mas na igreja bizantina, era um concílio de bispos, em que todos eram iguais, existia um bispo que era eleito para liderar, mas ele não tinha um grau sobre os outros. E a principal diferença teológica é que os bizantinos não acreditavam em Santíssima Trindade. A gente quando fala de pai, filho e Espírito Santo, os bizantinos acreditavam em pai e Espírito Santo. O filho e o pai eram a mesma coisa, então não deveria ter uma divisão. Isso parece uma bobeira, parece um detalhe, mas isso foi o motivo de ter a cisma entre as duas igrejas. Então o fato do imperador Aleixo estar pedindo ajuda para o Papa cristão, já era um grande motivo de real desespero. O Papa então começa o seu trabalho de ir pela Europa, convocando reis, príncipes e nobres que pudessem encampar essa cruzada até o Oriente Médio para tomar de volta a Terra Santa. E ele elege um cara chamado Adhemar, que é um bispo, que nesse dia daquela palestra lá, que ele fez esse discurso animado, o Adhemar já estava meio combinado com o Papa, que ele ia pegar a cruz do Papa e que ele ia dizer então que ele comandaria a cruzada e ele vira uma espécie de líder da cruzada. A história da cruzada acaba se espalhando pela Europa e aí antes da primeira cruzada oficial, com os cavaleiros, os reis, um cara chamado Pedro o Pequeno organiza a sua própria cruzada. Esse cara era tudo que foge do nosso conceito de carismático hoje. Ele andava descalço, com uma túnica surrada, ele era considerado feio, ele era tão feio que tem alguns cronistas medievais que falam que era possível você confundir Pedro o Pequeno com o seu jumento, mas ele tinha um estilo de vida que os camponeses identificavam como um estilo de vida muito parecido com o de Jesus. Então os camponeses se identificavam nele e esse cara conseguiu juntar 100 mil pessoas em torno dele para marchar para Jerusalém antes dos cavaleiros porque eles acreditavam que a Terra Santa ia se render por milagre muito mais facilmente aos pobres do que aos ricos. E assim ele partiu e ele dividiu a sua comitiva, vamos dizer assim, em duas partes. Ele tinha uma espécie de um general, vamos dizer assim, um comandante que ele nomeou, que era um nobre de baixo calão ali dentro da nobreza europeia, que se chamava William. E esse cara comandava uma espécie de um exército e eles pegaram uma rota para a Terra Santa passando por Colônia, na Alemanha, por Belgrado, até chegar lá embaixo. Só que uma horda dessa de maltrapilhos por onde passava arrumava confusão. Uma dessas confusões foi em Belgrado, onde William avançou com seu exército de 5 mil homens, arrumou confusão na cidade, 150 de seus homens foram queimados e ele fugiu. Quando a turba, os outros 95 mil homens chegaram lá e viram que tinham sido queimados homens do pequeno exército de William, eles atacaram a cidade, mataram um monte de gente, mataram quem passava pela frente, eles mataram. Então, o início da primeira cruzada, a primeira batalha foi entre cristãos. Olha só que coisa louca. Vai ser também nessa época que vai acontecer o primeiro massacre de judeus. Lembrando que os judeus viviam dentro das cidades cristãs, às vezes em alguns bairros, às vezes misturados com a população. E é óbvio que foi um motivo para essa turba de pobres, para conseguir dinheiro para viajar, atacar os judeus que eram ricos nessa época, com a desculpa de que eles queimaram Jesus. Então, ok, está tudo certo, vamos queimar os judeus para roubar o dinheiro deles. E eles fizeram isso, chegaram a queimar vários, matar vários, vários se esconderam dentro de sinagogas e foram caçados e foram mortos, apenas para que o dinheiro fosse roubado e pudesse financiar essa cruzada de malucos. Bem, um dia, depois de passar por um monte de problema no caminho, batalhas, mortes, crianças que estavam no meio sendo raptadas, escravizadas, o Pedro conseguiu chegar em Bizâncio, ali no Império Bizantino, na cidade de Constantinopla. O imperador Aleixo, quando viu aquilo, ficou assustado, mas eram cristãos, deixou os caras entrarem. Ele conversou com o Pedro e contou para o Pedro que era muito importante que eles seguissem até as terras agora que os turcos tinham ocupado. Enquanto isso, enquanto ele fazia essas negociações para dar comida para as pessoas e tudo, a galera tocou o terror em Constantinopla. Foi uma semana em que tiveram várias violências, vários roubos, a população de Constantinopla foi roubada por esses cristãos que tinham acabado de chegar, até que o imperador Aleixo conseguiu montar uma série de navios de transporte e tirou a galera rapidinho de lá para mandar para as terras dos turcos. Bem, como a gente pode imaginar, uma cruzada como essa não poderia acabar em algo muito feliz. E aí o primeiro ataque que esse bando de desordeiros fez, eles conseguiram ter sucesso, eles conseguiram pegar ali uma tropa turca meio desprevenida e eles conseguiram vencer a batalha e isso inflamou mais eles ainda e fez eles entrarem mais para o interior da terra dos turcos. Foi quando eles chegaram a uma região chamada Sivelot e lá Arslan, o Leão Vermelho, que era um líder turco, seu jústida da região, conseguiu encurralar esses cruzados e massacrou eles. É descrito que Arslan passou quase que 100 mil pessoas sobre o fio da espada dos turcos. Os que sobreviveram às mulheres e às crianças foram escravizados e alguns dessa cruzada conseguiram fugir provavelmente desses 100 mil. É provável que uns 10, 15 mil tenham fugido. E essa galera acabou voltando para a Europa e óbvio que eles voltaram sem dinheiro. Muitos foram sendo escravizados pelo caminho. Quase ninguém voltou para a Europa. Alguns poucos ficaram em Constantinopla. O imperador Aleixo deixou por volta de uns 3 mil, 3 a 5 mil conseguiram se refugiar em Constantinopla. E Pedro Pequeno volta para a Europa a tempo de ainda participar oficialmente da primeira cruzada com os reis e os nobres. enquanto essa maluquice estava acontecendo em 1096 Lepuy, uma região da França era o centro ali do recrutamento para essa cruzada e a cruzada tinha uma data para sair dia 15 de agosto de 1096. Nós vamos ter quatro grandes personagens nessa cruzada além de Adhemar o bispo que vai organizar tudo isso. Cada um desses personagens estava liderando o seu próprio exército. O primeiro exército era comandado por Hugo o conde de Vermandoá ele era um príncipe ele era irmão do rei Henrique da França e como ele era um irmão ele não tinha ali pretensões de que o rei morresse ele resolveu partir em cruzada porque ele se achava realmente a última bolacha do pacote. Ele chegou a mandar uma carta para o imperador Aleixo avisando que o grande Hugo iria para Constantinopla e que gostaria de ser recebido com todas as honras que um ser quase divino receberia ao chegar lá. Esse era o naipe do Hugo. O segundo exército seria liderado por Godofredo de Bulhão. Esse cara era uma lenda porque ele era descendente de Carlos Magno o cara ali que da dinastia carolíngia teria unido os francos e criado o reino da Francia. Ele era um cara extremamente grande forte para vocês terem uma ideia tem uma história de que ele decepou a cabeça de um camelo com um golpe de espada. Ele era muito respeitado como guerreiro e ele também era um cara muito simples por mais que ele fosse o nobre da Lorena ele era um cara também que era conhecido por seus gostos simples. Ele dentre todos os comandantes da cruzada a tenda dele era mais simples não tinham cadeiras todo mundo sentava no chão então por isso ele era até muito admirado pelos soldados. E aqui cabe um parênteses porque o irmão de Godolfredo era Balduíno e Balduíno vai ser um personagem importante aí na frente. O terceiro exército era comandado pelo duque Roberto da Normandia esse cara era o filho mais velho de Guilherme o Conquistador Guilherme o Conquistador foi o cara que em 1066 invadiu a Inglaterra e venceu a batalha de Hastings tornando-se o rei de toda a Inglaterra e inaugurando a dinastia normanda ali. Roberto da Normandia era o filho mais velho ele seria o herdeiro de Guilherme o Conquistador só que ele era tão problemático que o seu pai deixou o trono para o filho mais novo e não para ele. O líder do quarto exército seria então Raimundo IV o conde de Toulouse ou conhecido também como Raimundo Caolho porque ele não tinha um dos olhos. Ele era acho que provavelmente o líder cruzado mais velho ele tinha cerca de 56 anos nessa época mas ele era muito cortês ele era um cara muito respeitado pela maturidade dele pela capacidade diplomática que ele tinha. O considerado grande e também mau Boemundo ele era o líder de um grande exército ele foi um dos caras que mais investiu na cruzada ele levou quase 20 mil homens armados mesmo com armaduras ele chegou a vender um monte de coisa para que todo mundo tivesse cavalo armadura ele provavelmente levou o que seria a parte do exército mais disciplinada. Por fim não como líder da cruzada mas como personagem importante a gente vai ter um cara chamado Tancredo de Halterville esse cara ele vai exemplificar ou simbolizar o que é o cavaleiro nessa época porque ele é um cara culto ele é um cara que é um bom guerreiro ele vai ser uma espécie de herói de modelo a ser seguido por muitos cruzados nesse momento mas ele vai ter uma participação muito especial na nossa história. Bem conforme programado então em agosto de 1096 esses cinco exércitos se dirigem para Jerusalém cada um pegando um caminho diferente porque existiam vários caminhos diferentes para Jerusalém e chegam até a cidade de Constantinopla. O primeiro a chegar é Hugo o nosso príncipe empavonado da história ele chega com quase uma semana de antecedência de frente aos outros e ele pede que Aleixo o trate como realmente um super príncipe não sei o que só que Aleixo tinha medo obviamente que esses cristãos dominassem as antigas cidades bizantinas e ele fez com que Hugo fosse o primeiro a jurar lealdade a ele então uma espécie de juramento de vassalagem onde ele se tornava vassalo ou seja uma espécie de subordinado do suzerano que se tornaria a partir daí o imperador Aleixo então com relação às terras que fossem ser conquistadas essas terras seriam de Aleixo mas Hugo poderia fazer uso dessas terras depois quem chega é Godofredo de Bulhão e Godofredo de Bulhão quando ouve de Aleixo que ele precisa gerar fidelidade ele resolve não jurar fidelidade ele acampa fora da cidade isso começa a causar um certo mal estar porque o cara tinha um exército grande e a galera começou a ficar com medo nisso chegam Roberto e Raimundo e fazem as homenagens ao imperador juram uma lealdade a ele e aí eles acabam convencendo então o nosso amigo Godofredo que não queria jurar essa lealdade eles acabam convencendo ele a jurar lealdade a Aleixo e por fim chega Boimundo que era príncipe de Otranto e ele também não quer jurar lealdade porque ele já tinha jurado a outro senhor ele é um príncipe ele tem um rei então ele acaba conseguindo fazer um acordo com Aleixo de um juramento de palavra de que as terras que fossem conquistadas seriam de Aleixo com tudo isso organizado o rei Aleixo paga dinheiros e dinheiros e dinheiros e ouros e ouros e ouros para alguns desses cruzados obviamente que Aleixo era muito esperto para cada um desses líderes de exército ele falava que era o preferido dele ele paga e ele pega e arruma rapidamente uma forma dos cruzados seguirem viagem e os cruzados seguem viagem e vão em direção a Nicea e aí vai começar algo que vai durar basicamente quase dois anos os cruzados achavam que em poucas semanas ou talvez em 3 4 meses acabariam por tomar Jerusalém mas foi muito mais longo do que isso primeiro quando eles chegaram em Nicea eles tiveram uma surpresa porque Nicea era uma cidade extremamente bem fortificada com uma super muralha e gigantesca os cruzados começaram a se perguntar se eles conseguiriam atacar aquilo nesse momento o líder dessa região que era o o Arslan o Leão Vermelho ele estava numa batalha fora com outro turco que era o Danishman que era uma espécie de rival dele os cristãos ainda não sabiam mas o império turco estava em guerra civil estava decadente então os cristãos ainda estavam começando a entender o que estava rolando ali eles começaram a atacar Nicea e o Arslan não estava em Nicea nesse momento e eles ficaram sabendo que o Arslan tinha saído então eles pegaram um destacamento cristão e ficaram escondidos numa floresta enquanto o grande exército continuava atacando Nicea quando o Arslan está voltando para salvar sua cidade que está quase sendo invadida pelos cristãos esse grupo cristão que estava escondido ataca os turcos seus júcidas e aí foi uma briga de cavaleiros pesados numa formação fechada contra os turcos seus júcidas que lutavam muito diferente dos cavaleiros para vocês terem uma ideia os cavaleiros eles se compactavam numa grande massa de metal cavalos e armas e os turcos lutavam em cima de jumentos super leves de pernas compridas mas que eram muito menores que os cavalos europeus e basicamente quando eles eram atacados eles fugiam e atiravam flechas para os cavaleiros isso era extremamente covarde mas para os turcos era a forma que eles lutavam sempre nesse primeiro combate os cristãos se deram bem porque a força da cavalaria praticamente esmagou os turcos que ainda não estavam preparados para esse tipo de combate com essa vitória Arslan foge foge para buscar ajuda do seu oponente da Nishman eles se unem contra os cristãos enquanto isso a cidade de Nicea é tomada pelos cristãos bem os cristãos tomam a cidade pilham a cidade matam todos os turcos que eles encontram na cidade e pegam todos os suprimentos possíveis enquanto isso Balduíno pega uma uma parte do seu exército vai até uma outra cidade menor chamada Edessa toma essa cidade e se coroa como príncipe de Edessa e passa a governar de Edessa e aí os cruzados agora reabastecidos começam a marchar em direção a Antióquia que era a cidade mais fortificada na região da Anatólia que era onde eles estavam mas aí vão começar os perrens tem um deserto ali no meio da coisa os europeus não conheciam o cantil então a água começa a acabar a comida começa a acabar até que eles resolvem então separar o exército em duas partes para conseguir andar mais rápido e a primeira parte do exército acaba sendo emboscada num local chamado Dorileia por Arslan o Leão Vermelho e também pelo seu antigo oponente Danishman e aí essa primeira parte do exército cruzado foi então emboscado pelos turcos seu Júcidas e o que eles fizeram eles fizeram uma armação de combate enquadrado colocaram as crianças os padres as mulheres no centro os cavaleiros ficaram na parte de fora e os guerreiros de infantaria na parte de dentro se um cavaleiro caísse um guerreiro de infantaria pegava o escudo e mantinha aquele paredão de escudo durante oito horas eles foram bombardeados por flechas morreram um monte de gente mas eles mantiveram a sua posição e deu tempo suficiente do segundo exército a segunda parte do exército que era maior chegar e aí foi um massacre dos turcos um dos cronistas que acompanhava a cruzada ele disse que eles perseguiram durante um dia e uma noite inteira os turcos e mataram todos os turcos que eles puderam alcançar depois de passar por essa batalha e por um grande deserto os cristãos encontraram cristãos armênios próximo de Antioca e foram esses caras que ajudaram eles com comida com água porque morreu um monte de gente de fome pra vocês terem uma ideia eles já tinham comido a partir daí vários cavalos cachorros os falcões dos nobres o que desse se alguém morresse podia ser que rolava um canibalismo então assim a coisa estava feia eles chegaram em Antioquia e quando eles chegaram em Antioquia eles olharam e falaram e agora o que a gente vai fazer olha o tamanho dessa cidade é maior do que Nisseia Nisseia já deu um belo de um trabalho pra gente o que nós vamos fazer pra conseguir invadir Antioquia e aí óbvio que a fome começou a pegar e eles tinham que tomar uma atitude enquanto isso os governantes de Antioquia tinham pedido ajuda pros turcos seus jússidas do Cairo então estava vindo um exército a ajuda a Antioquia e os cristãos não sabiam mas o que que um homem traído e infeliz não faz não é mesmo? o comandante da cidade tinha seduzido a esposa de um dos comerciantes cristãos e esse cara pra ser afastado da esposa foi colocado como soldado pra tomar conta de uma das torres da cidade e esse cara muito puto e ainda sendo cristão resolveu jogar uma corda pros cristãos que subiram a muralha abriram os portões e aí o que a gente viu foi um grande massacre de turcos dentro da cidade os cristãos invadiram a cidade dominaram conquistaram a cidade e fizeram uma baita de uma festa mataram um monte de turco comeram tudo que podiam comer se empanturraram e aí beleza conquistamos a cidade e aí Boimundo que foi o cara que conseguiu convencer o traidor asteou a sua bandeira sobre a cidade dizendo olha não reconheço a autoridade de Aleixo aqui eu tô dizendo que a cidade é minha porque lá em Nisseia Aleixo foi o cara que conseguiu conquistar a Nisseia Nisseia tinha um porto de onde chegavam os suprimentos e aí o que aconteceu Aleixo tomou a cidade pelo porto e os cidadãos de Nisseia acabaram se rendendo pra Aleixo então os cristãos ficaram meio peso da vida quando chegaram em Antioquia tomaram a cidade e falaram isso aqui não é pra Aleixo só que no meio do caminho chegou o exército do Cairo quando esse exército do Cairo chegou alguns cristãos fugiram um desses cristãos era Estevão o fraco que era um nobre inglês esse cara vai fugir e ele vai encontrar o Aleixo no caminho e falar olha se eu fosse você nem ia lá os cristãos estão sitiados agora dentro de Antioquia e não tem mais o que fazer vai todo mundo morrer e se eu fosse você voltava porque senão você vai perder o seu exército o Aleixo acredita nele volta com o exército e os cristãos ficam presos dentro de Antioquia e é aí que acontece um milagre um dos padres tem uma visão manda todo mundo cavar lá uma certa igreja e eles acham a lança sagrada que é a lança que perfurou a lateral de Jesus na cruz e essa lança é uma relíquia cristã eles acham a lança e aí por causa dessa lança eles inflamam os seus ânimos e resolvem sair da cidade e atacar os turcos e tem êxito eles ganham a batalha conseguem matar os turcos claro que com grande desgaste de homens mas eles conseguem fugir desse cerco e aí finalmente agora eles estão livres para ir para Jerusalém e conquistar a terra sagrada durante todo esse processo em Antioquia aconteceram várias coisas lá em Jerusalém os turcos seujúcidas foram vencidos normalmente pelos fatímidas que tomaram conta da cidade lembra que os fatímidas eram os caras legais que deixavam todo mundo ter as suas religiões livres por lá ao mesmo tempo Adhemar que era o bispo que comandava a cruzada morreu de uma praga que rolou dentro de Antioquia uma praga que dizimou um monte de gente o Hugo lembra aquele príncipe lá o irmão do rei da França ele acha que aquilo lá não é para ele que morre muita gente que é um perrengue muito grande ele vai embora e volta para Constantinopla onde ele passa lá umas férias e depois ele volta para a Europa Godofredo de Bulhão manteve-se fiel ao seu ímpeto de conquistar Jerusalém convoca o seu irmão Balduíno que virou rei lá de Edessa e Balduíno vai com o exército para ajudar o irmão o duque Roberto da Normandia resolve também juntar seus homens e marchar em direção a Jerusalém outro que mantém a palavra Raimundo de Toulouse que era o caolho ele era o mais velho e acabou por causa disso meio que virando o novo líder da cruzada ele era um cara muito fiel a lança sagrada ele toma a lança sagrada para ele então acaba que as pessoas seguem ele por uma questão de conveniência já Boemundo o bravo príncipe que tomou a cidade e asteou sua bandeira resolve que vai ficar em Antioquia e ele acaba virando o rei de Antioquia até sua morte ele não vai com as suas tropas para reconquistar Jerusalém e vai ser nesse momento então que os cristãos vão marchar para Jerusalém uma marcha que vai ser extremamente penosa muitos vão morrer no caminho a gente agora está falando de uma cruzada que talvez saiu da Europa com 150 mil homens e nós estamos falando agora de cerca de 30 mil homens que sobraram para combater e reconquistar a cidade de Jerusalém muitos vão morrer no caminho qualquer cavalo que tenha sobrado vai ser comido o canibalismo agora vai ser comum eles vão começar a chamar qualquer muçulmano de Sarraceno que vem de um termo grego que significa Sarakenoi que representa alguém que é oriental então os cristãos vão chamar todo mundo que é do oriente de Sarraceno que é a palavra grega de oriental e aí eles vão matar todos os Sarracenos que eles vão encontrar pela frente no caminho para Jerusalém eles descobrem que os muçulmanos fatímidas tomaram Jerusalém da mão dos turcos e os fatímidas falam galera não precisa mais invadir Jerusalém vocês tem acesso a igreja está tudo cuidadinho a gente reformou está bonitinho vamos lá mas os cristãos estavam tão pé da vida por causa de todos os perrengues que eles passaram que aí nasce essa ideia de guerra santa em que todo muçulmano precisa ser morto e que as cidades tem que ser cristãs que é um absurdo ter qualquer tipo de muçulmano lá e mediante isso eles resolvem atacar Jerusalém os fatímidas já tinham se preparado porque sabiam que os cristãos podiam fazer isso criar uma bela defesa em Jerusalém que tinham duas muralhas e os cristãos tentaram 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 e não conseguiam de jeito nenhum invadir a cidade chegou até um padre ter uma visão e falar que olha nós vamos se a gente fizer tal coisa vai dar certo e aí não dá certo morre um monte de gente esse padre cai na desgraça eles continuam procurando outra forma de invadir Jerusalém e aí vão acontecer duas coisas que vão ajudar os cruzados a tomar Jerusalém a primeira é que Tancredo o nosso que eu já disse que era o nosso herói da história participa de vários combates nesse momento que ele chegou em Jerusalém ele é incumbido de fazer as torres de cerco para a cidade mas os Fatimidas já tinham se preparado e eles destruíram toda a madeira toda a comida inveneraram os poços eles não deixaram nada para os cruzados conseguirem se valer durante o cerco não tinha uma árvore de pé e assim como não tinha uma árvore de pé também não tinha água comida e aí os caras começaram a entrar em desespero e o nosso amigo Tancredo nesse momento pegou uma diarreia e aí é dito que ele era um cara muito diferente dos cavaleiros da época que normalmente abaixavam suas calças e faziam na frente de todo mundo Tancredo precisava de uma certa privacidade e aí nesse momento de procurar coisas de procurar madeira e tudo em determinado momento Tancredo acha uma caverna para poder evacuar e fazer suas necessidades longe dos olhos dos soldados e ele encontra nessa caverna 400 tábuas de madeira que vão ser obviamente transportadas para começar a criar o que seriam as primeiras torres de cerco paralelamente alguns navios ingleses chegam até o porto de Jaffa trazendo alguns suprimentos essenciais para os cruzados incluindo madeira a madeira era tão rara que eles pegaram inclusive barcos desmontaram e levaram madeira para fazer as armas de cerco outra sorte que os cruzados deram era que a tripulação desses barcos eram de marceneiros carpinteiros então eles tinham agora um exército de gente que sabia construir máquinas de combate de um lado então a parte prática sendo resolvida com a madeira com tudo isso mas de outro lado um dos bispos que acompanhava a cruzada disse que sonhou com Ademar que era aquele bispo que comandava a cruzada e que morreu na praga de Antioquia e considerava quase que um homem santo ele teve um sonho com esse cara e esse cara prometia um milagre se os cruzados se vestissem com roupa simples e durante um dia inteiro dessem voltas em torno de Jerusalém cantando músicas e rezando que no nono dia depois disso Jerusalém seria tomada no começo os líderes não acreditavam muito nisso mas os soldados acreditavam muito em milagre então os líderes usavam a tradicional campanha de guerra de jogar corpos animais mortos para dentro da cidade para causar uma peste dentro da cidade e facilitar a tomada de Jerusalém ao mesmo tempo eles capturavam em aldeias próximas sarracenos em que eles levavam para a frente de Jerusalém e cozinhavam os caras na frente dos turcos então os turcos já estavam acostumados com a barbárie cristã mas eles não estavam ainda preparados para a cena bizarra ter um exército de 30 mil homens rodeando Jerusalém com mantos brancos e cruzes e cantando e orando para nosso senhor Jesus Cristo e olha só o que aconteceu depois disso eles reiniciaram a campanha de ataque às muralhas a muralha externa cedeu depois a muralha interna cedeu e no nono dia olha só se essa profecia não era boa os cristãos invadiram Jerusalém e aí eles passaram a faca em todo o mundo é dito que provavelmente os cristãos mataram dentro de Jerusalém 70 mil pessoas entre muçulmanos e judeus nem os judeus que pediram pelo amor de Deus para os cristãos para salvar eles sobreviveram a isso os cristãos mataram todo mundo e aí nesse momento em que Jerusalém é reconquistada e que o reino latino começa a ser construído em Jerusalém é que a gente determina que a primeira cruzada terminou porque ela cumpriu o seu objetivo de reconquistar o local do santo sepulcro e para a história ainda ficar mais bizarra nesse momento ainda tivemos discurso de Pedro Grande que era chamado de Pedro Cuco por causa do Cuco porque ele era meio maluco esse cara ainda fez um dos últimos discursos ali em Jerusalém provando que tem gente que sabe está na hora certa no momento certo nesse momento então Godofredo de Bulhões se torna o rei de Jerusalém esses cruzados começam a romper suas promessas com Aleixo começam a enriquecer em Jerusalém começam a fazer comércio com os muçulmanos muitos francos vão se casar com mulheres orientais e começar a construir famílias lá e esse vai ser o pano de fundo para o início do que vai se tornar a segunda cruzada que a gente vai ver no próximo vídeo um beijo espero que vocês tenham gostado e a gente se vê lá a gente vai ver